Música O Rio de Janeiro é uma cidade repleta de belezas naturais. O Bondinho, o Cristo e as praias cariocas são os pontos mais procurados pelos turistas. Na culinária, a pedida é a feijoada, mas ela não é a única opção. Para provar isso, a equipe do Retraço do Rio foi atrás de comidas exóticas. Uma ótima pedida para os corajosos. Música Estamos num centro de cultura nordestina mais conhecido como Feira dos Paraíbas, no bairro de São Cristóvão, na zona norte do Rio. E hoje vamos tirar essa impressão de que buchada é um prato ruim. Vamos ver? Música A buchada é a mistura de diversos miúdos do bode. Rins, fígados, vísceras, entre outras partes, que depois de temperados, recheiam o bucho. Música Estamos na cozinha de um restaurante e o chefe Francisco vai nos ensinar passo a passo como preparar uma buchada de bode. Música Música Pimenta do reino, caldo de galinha, sal e alho a gosto. Leve ao fogo com duas colheres de chá de colorau, também conhecido como urucu. Essa quantidade é entre três buchos. Que é uma quantidade... Cada... Cada... Cada buchada, cada bode, é correspondente a dez buchos desse. Cortando ele todo dá dez buchos. Que serve... Que serve seis clientes, dá para seis pessoas comer bem. Acrescente um pouco de água e deixe no fogo por 40 minutos. Depois que a carne estiver macia, é hora de botar a mão na massa. Aqui nós temos o bucho do cabrito. Esse aqui é o estômago do cabrito. Aqui está, já tem uma parte costurada, então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os miúdos e vamos colocar dentro do bucho. Então aqui vamos começar a costurar ela. O bucho agora vai para a panela. Quando inchar, está pronto. Cada bola dessa é correspondente a uma pessoa. Então essa buchada é servida para duas pessoas. Aqui nós vamos colocar um molhinho em cima, né? Nós vamos servir agora para vocês provarem lá. Os acompanhamentos típicos da buchada são o feijão de corda, o arroz branco e a farofa de milho. Para beber, a boa e típica cachaça. Mas aqui no Rio de Janeiro, o mais comum é um chope bem gelado. Agora eu e a minha equipe vamos experimentar a buchada e vamos ver, depois de toda essa preparação, o prato que ficou super cheiroso. Sinceramente, muito melhor do que eu imaginava. Tem gosto, eu pelo menos acho que tem muito gosto de frutos do mar. Acreditem se você quiser. Mas é muito saboroso. Muito saboroso mesmo. Não deixem de experimentar, porque realmente é um prato muito saboroso. Agradecer ao Francisco. Eu agradeço também vocês pela opinião aí, vocês devem uma boa nota para a buchada, né? Não, nota 10 realmente é muito saboroso. Você aí de casa já sabe a dica, não deixe de vir aqui na Feira dos Paraíbas. E a gente vai ficando por aqui. E a gente vai ficando por aqui.